Coloca na tela agora o jogo da manhã, pronto. Deixa eu falar aqui nessa câmera 1. Vou guardar até o telefone celular. Deixa eu usar um negócio pra vocês. Eu apresentando o programa na emissora de rádio, no programa da quarta-feira. Primeiro que nós recebemos na terça, recebemos lá na emissora, recebemos aqui na TV também o Charles Ebert, que ele já tinha, que é o secretário de Esporto e Lazer e Juventude. Eu vou falar, eu peço que vocês prestem atenção, bem didaticamente pra você entender, vou até me estudar um pouco. E o Charles falou aqui no programa que estava dependendo só da liberação da justiça pra que pudesse autorizar o CSA a vender ingresso pros dois anéis das arquibancadas altas. Do gol de entrada ali, quando você entra ali na Sequeira Campos, até a cabine de rádio. E o outro lance de arquibancada alta da cabine de rádio até o placar eletrônico, que é o anel da Lagoa. As arquibancadas baixas, as antigas gerais, não seriam liberadas ainda, porque a Marquise, que é aquele geral que cobre o estádio, ainda está sendo reformado. E a altura da ponta do geral é justamente onde fica a arquibancada abaixo. Então, na reforma, possa ser que caia algum concreto, algum material de construção. Então, por isso que não iria entrar na baia. Depois daquela entrevista, o CSA, como mandante, através do seu presidente, Omar Coelho, entrou em contato com o Mário Marroquim, que é o presidente do CRB, mobilizaram a Federação Alagoana de Futebol e o próprio secretário Charles Héberto e todo o seu staff, e foi feito um convite ao juiz Manuel Cavalcante. E por que a justiça teria que liberar, uma vez que a Federação, a empresa que tinha sido contratada, uma empresa de engenharia, já tinha concluído a obra? Porque a interdição foi determinada pela justiça. A justiça determinou a interdição e, consequentemente, havia a necessidade de fazer a reforma. Houve a reforma, então, independente dos laudos, para liberar que pudessem receber torcedor naquele setor, era preciso que acontecesse a liberação da justiça. Então, o juiz Manuel Cavalcante esteve no estádio em Pelé, na quarta-feira, viu e gostou do que viu, já houve um contato dos clubes com a Polícia Militar, para que a Polícia Militar já fosse se organizando para a montagem do esquema de segurança. Foi convidado o Ministério Público, atenção, foi convidado o Ministério Público para que estivesse presente, o Ministério Público disse que não tinha necessidade de participar daquele processo. E depois foi feita uma solicitação para que fosse enviado, eu não estou me recordando exatamente a nomenclatura, mas seria uma espécie de um fiscal. No final do dia da quarta-feira, quase que na madrugada já da quinta-feira, o juiz Manuel Cavalcante despachou, dizendo que deixava liberado os setores. E indeferiu a solicitação do Ministério Público de mandar esse fiscal. Como se falasse assim, nós convidamos para vocês irem, vocês não foram? Quer mandar um fiscal agora? Então, está vetado isso aí, foi indeferido essa parte da solicitação do Ministério Público. Está entendido? Até aí? Muito bem. O que aconteceu depois disso? Os clubes começaram a se movimentar. Então, ontem mesmo, o CSA mandou uma carga de 1.900 ingressos para o CRB. Por quê? Eu expliquei aqui ontem no programa, os setores queriam ficar, cada torcida, a torcida do CSA, ficaria na arquibancada grande, ali do lado do ginásio do SESI, e naquela arquibancada, atrás do gol de entrada do Chá de Repelé. E o CRB, na arquibancada, referente à Lagoa. E a cadeira mista ali, mas com o mando do CSA. Então, o CRB recebeu ontem, e ontem à tarde o CRB vendeu 415 ingressos, já é um pouco mais de 12 mil reais. Esse valor seria destinado para o CSA. E no clássico do final de semana da Copa Nordeste, você inverteria umas coisas. Seria o mesmo esquema, a mesma situação, só que o CRB teria a maior parte do estádio, porque ele é o mandato do jogo na semana que vem. Muito bem, pronto. No final da tarde, o Ministério Público, só foram dois promotores de justiça, que pediram esclarecimentos à federação, levando em consideração um decreto do governo do Estado, ainda proveniente da pandemia. Um desses decretos, inclusive o último, que limitava o horário de funcionamento do IBAR e tal, e tinham a limitação para o estádio Repelé. Hoje pela manhã, quando iria acontecer a reunião, inclusive se juntaram para isso, o representante dos clubes da federação com a Polícia Militar, para definir o esquema de segurança para o jogo, e aí veio a notificação dando conta que estava vedada a presença de torcedor visitante. Tem dois detalhes aí. Primeiro, que a federação emitiu a nota agora há pouco. Nós tivemos agora, sábado, transmitimos aqui na tela da TV Porta Verde, o clássico em Pernambuco, esporte e náutico, presença das duas torcidas. Nós tivemos na quarta-feira, clássico na Bahia, pelo Campeonato Estadual, Bavi. Tivemos a presença das duas torcidas. Ontem, teve clássico em Sergipe, Sergipe e confiança, as duas torcidas. Aqui em Alagoas não tem duas torcidas há muito tempo, desde quando não existia pandemia. Então, não tem a justificativa, a boleta da pandemia. Até porque, com a liberação dos dois setores, a carga foi para mais de 11 mil ingressos. E o que está sendo vedada é a torcida visitante. Não está sendo diminuída a capacidade. A capacidade será a mesma. Se o CSA tiver força de venda para esse jogo de amanhã, vai colocar mais de 11 mil torcedores. E o CRB, na próxima semana, se tiver força de venda, vai colocar mais de 11 mil torcedores. Mas, impedir da torcida visitante ir, não vai diminuir, não vai cravar que o público será diminuído. Porque isso não vai infringir na capacidade, que já foi determinada. Certo? Esse é um detalhe. Antes da pandemia, isso acontecia direto. Eu não me recordo, acho que o último clássico em duas torcidas foi em 2019, 2018, 2019. Nós chegamos aqui a ter público decisão de campeonato ou com torcida única ou com portões fechados. E isso levava em consideração violência. Muito bem. Aí você toma uma medida punitiva. Depois disso, teve vários jogos muito ruins de campo, por sinal, mas sem índice de violência. Quer dizer que nós vamos ficar nessa batida. Até quando? Daqui a 50 anos, que está a CCSRB? Uma torcida só? Porque você faz a punição para corrigir. Corrigir o problema, você libera. Só que antes da pandemia, porque depois começou a pandemia e não tinha torcida, se tem uma justificativa. Mas antes, quando acontecia, vinha a determinação, levando em consideração a violência. Isso no início. Depois nós tivemos alguns jogos, repito, muito ruim por sinal dentro de campo. Isso acaba influenciando, porque a torcida na arquibancada, ela motiva, né? Empurra o jogador, enfim. E o futebol dentro de campo acaba sendo muito mais pegado. E por tabela aumenta a qualidade, mas enfim, não vou entrar nesse mérito. Acontecia esse tipo de punição e os clubes ficavam calados. A federação ficava calada. Eu não estou entrando no mérito de quem tem que partir a decisão. Eu acho que as coisas do futebol têm que ser resolvidas para quem é do futebol, para quem entende no manejo. Tem gente que não sabe nem que a bola é redonda e quer tomar a decisão do futebol. Só que os clubes aceitavam calado. Veio essa manifestação ontem, veio a decisão hoje de manhã. A federação emitiu uma nota. Argumentando dois fatos, que eu acho plausível. Primeiro, levando em consideração a logística, o tempo de logística. Mas se fosse assim, o tempo de logística, ele foi prejudicado pela liberação via justiça dos setores que estavam interditados. Mas, ah, vamos considerar que é pouco tempo, digamos assim, para organizar o clássico duas torcidas, policiamento, esse negócio todo. Vou considerar como uma amuleta relevante, uma amuleta plausível para isso daí. Só que o outro argumento foi levando em consideração o decreto. E eu acho que não precisa levar isso em consideração. Aliás, acho que não. Tenho certeza que isso não tem que ser levado em consideração, porque a capacidade não vai alterar. O que eu estou querendo dizer para você que está em casa é o seguinte. Não adianta levar em consideração o decreto, porque é outra coisa, até pelo que me consta. Quando saíam esses decretos governamentais, ele saía com data. E desse que se referia ao estádio Repelé com relação à capacidade, dava conta também de bar, horário de funcionamento de bar, capacidade de bar, e está tudo liberado, até de manhã, com 100% de capacidade. Mas se concentrando para o estádio Repelé, se for levar em consideração, e é isso que eu quero que vocês entendam, se for levar em consideração o decreto para o estádio Repelé, não vai poder colocar os 11 mil no estádio. Não é a torcida visitante, não. É a capacidade. O decreto dava conta da capacidade dos setores. E dava 7 mil e poucos, como já vinha sendo praticado durante todo o mês de janeiro. À medida que foram liberados os dois setores, isso é um fato novo. Não tinha os dois setores disponíveis. A partir do momento que se tem, se aumenta a capacidade. Vai levar em consideração o decreto? Como? Se você está aumentando a capacidade. Se o torcedor do CSA for efetivo e comprar ingresso, nós teremos amanhã mais de 11 mil torcedores. Automaticamente vai estar desobedecendo o decreto que vocês estão levando em consideração para não ter a torcida visitante. Então é preciso que se tenha. Para tudo, você precisa ter uma explicação. Mas uma explicação plausível. Não pode vir com desculpa esfarrapada. E essa é uma desculpa esfarrapada. Levar em consideração o decreto que exigia que fosse 30% da capacidade do estádio e aumentaram dois setores. Agora vai para 11 mil. Você tira a torcida visitante, mas permite que se venha nos 11. Qual o critério disso? Mas sabe o que é isso? Porque os clubes foram, ao longo desse período aí, 2018 para cá, muito passivo. Permitiu que todas as decisões referentes a público viessem de fora para dentro. E não eram feitas de dentro para fora do queimando o futebol. Só ir para o interior. E outra coisa, pronto, toma a decisão. Essa decisão não é levada em consideração o decreto. É porque é pouco tempo. Precisamos observar. É o justificativo, vai me convencer, não. Mas é uma. Outra coisa, não vale para o interior, porque o interior está podendo tudo. Não tem teste, não tem porcaria nenhuma e várias duas torcidas. É só para o estádio Repelé, não é? Só vale para o estádio Repelé. Aí teve a Aliança e CSA aqui, o mando de campo do Aliança. Tem a torcida do CSA, é visitante, se o mando de campo é do Aliança. Então, para tudo tem uma solução e para tudo tem uma explicação. Só não pode ter uma explicação esfarrapada como essa que inventaram.